A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12, versículos 32 a 48. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estragam, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente, logo o que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai singir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando-os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão, se os encontrar assim. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperar-lhes. Então Pedro disse, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu, quem é o administrador fiel e prudente? Que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão ao chegar encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que conhecendo a vontade do Senhor nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs. Neste domingo, somos chamados primeiro a nos convencer que somos servos que fazem parte dessa família dos filhos de Deus. Todas as palavras deste evangelho podem aplicar-se a nós. Na casa dos filhos de Deus, entra quem se dispuser a dizer, eu sou servo. Servos uns dos outros, disponíveis uns para os outros, prontos a participar da vida que Deus mesmo oferece a cada um de nós. Nós somos chamados a fazer esta experiência de fidelidade, de estar atentos ao bem que podemos fazer. Esse bem que é descrito quando o servo abre a porta para o patrão que chega, esse bem que é descrito quando a gente cumpre o próprio dever, com muita seriedade, com muita dedicação, malgrado todas as fragilidades que nós possamos ter. A nossa vocação é de servos, servos de Deus, servos uns dos outros, sabendo que o próprio Senhor, que coisa linda, o dono da casa, Ele sendo acolhido, Ele mesmo vem para servir-nos. Que Deus nos dê esta graça de testemunhar o quanto o Senhor se faz servo por nós e conosco e assim nos dá a grande liberdade de filhos de Deus. É a palavra de vida eterna.